Eu tô sendo atormentado por uma música que não sai da minha cabeça. Evidências, José Augusto. A nossa música. Música chiclense, né, Marcos? É o inferno. Não, não, não. Quando eu toco especificamente evidências, ela me faz voltar ao passado literalmente. É como se o meu corpo fosse teletransportado pra uma memória ruim que a gente teve. Briga, é só ruim, é tudo ruim. Caramba, é curioso isso que você disse, porque eu tenho isso também. Com aquela música brincar de ser feliz? Isso aí. O meu pescoço, ele teletransporta diretamente pra boca do meu ex, o Guga. É uma loucura. Imagina a gente velhinho, a gente vai lembrar disso pra sempre. Um casal. Você é o que ama mais ou o que ama melhor? Eu sou o que ama mais, definitivamente mais. Porque eu sou muito amor, eu sou muito coração. É uma ótima relação, eu era um namorado perfeito. Ninguém termina com ninguém três anos do nada. Porque eu não quero me casar. Por que você erronia, quais são seus defeitos? Nada. Curioso, um homem sem defeitos. A gente vai brigar. Brigar? A gente vai brigar. Claro que não, amor. Laura, eu vim do futuro, Laura. Ouve o que eu tô te falando. Alexa, é só você não tocar evidências. Tocando evidências em Claro Música. Não, não, não. Eu sempre confundo, qual que é evidência? Quem é ela? Não, senhora. É um batizado. E como é que eu evito um troço que toque em rádio, em filme, em série, em elevador, em apresentação de PowerPoint? Tá bom. Me fala, Júlia. Tranquilo, rapaziada. Ah, desculpa aí, gente. Eu tô... Eu sei pelo que você tá passando. Ah, especificamente pelo que eu tô passando, você não sabe. Eu tô até achando... Você não vai me levar de volta pra lembrança. Não quero, Laura. Sai! O que é que tá acontecendo? Se a música leva vocês pra essas recordações, é sinal que a história de vocês não acabou, pô. Eu acabei de falar pra você que ela não me ama mais. Procura um psiquiatra. Tudo você acha que tem a ver com você, né? Pelo amor de Deus, tá só numa fase de briguinha. Só isso. Acabou. O seu tempo não é o melhor tempo do mundo. Ele é só o seu tempo. A música desperta o nosso desejo. E o desejo é da gente ficar junto. Não, 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 Júlia. Por que parou a música? Tá, pode deixar um tempo... Marca aquele dinheiro que eu tava te devendo. Essa música é longuíssima, eu não lembrava disso.